O Pantanal enfrenta a pior seca em 70 anos e a grave risco de o fogo se espalhar. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para conter e evitar os incêndios. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Quase todos os incêndios têm causa humana e os responsáveis serão punidos. Denuncie. Vamos combater este crime. Não use fogo. Governo Federal. Governo Federal.